Olá a todos e todas, eu venho falar aqui nesse contexto de pandemia sobre os direitos de imigrantes refugiados. É muito importante perceber que é evidente que a pandemia tem uma dimensão global, a gente acompanha o que está acontecendo na Índia, acontecendo na Espanha, acontecendo na Itália, na China, e nesse contexto a questão migratória se torna muito evidente. Também ela se torna evidente porque muitos estados, como o Brasil, de acordo com a lei de combate à pandemia, a do provado em fevereiro de 2020, tem adotado medidas restritivas com relação à fronteira entre Brasil e outros países, fronteiras terrestres, fronteiras aéreas, justamente com vistas sob recomendação das autoridades sanitárias, tendo em vista o controle da pandemia. Essas medidas podem ser feitas, mas elas não suspendem de maneira alguma os direitos de imigrantes refugiados. E aí a gente precisa entender um pouco quais são esses direitos. Primeiro direito é o direito a não ser deportado em massa. Então existe na legislação brasileira de 2017 a medida de que não é possível você ter uma deportação em massa, deportação, procedimento administrativo que requer ampla defesa, contraditório. Além disso, os imigrantes têm direito, pela legislação de 2017, a plena igualdade com relação a serviço de saúde, ali não é só a lei de 2017, mas também a própria Constituição estabelece que brasileiros e residentes do país têm direito, têm direitos iguais. Além disso, a gente tem a proteção específica com relação a refugiados, e aí refugiados são pessoas que fogem por perseguição política ou alguém que fuja de uma situação grave de violação de direitos humanos, como no caso o Brasil já reconheceu ser a situação da Venezuela. Nesse contexto, eles ainda têm a possibilidade de solicitação de refúgio. Então medidas que impeçam, que inabilitem que refugiados tenham acesso à solicitação de refugiados, elas são ilegais e violam também as determinações internacionais sobre o tema. E por último, é necessário a gente ter uma proteção humanitária de todos aqueles que necessitam de proteção internacional. Então no caso da fronteira do Brasil com a Venezuela, por exemplo, organizações das Nações Unidas, como a Acnur, para agências de refugiados, ou a Organização Internacional da Migração, tem trabalhado incansavelmente para conter a pandemia na fronteira, garantir dignidade básica e garantir direitos de imigrantes ali refugiados na fronteira, providenciando leitos emergenciais, itens de saúde, itens de higiene, itens de alimentação, para garantir a estabilidade e para garantir os direitos das pessoas ali na fronteira do Brasil e para a Venezuela e também em outras fronteiras. E nesse contexto também é importante perceber que não, o combate à pandemia não é contraditório, não é contra o direito de imigrantes e refugiados, na verdade garantir o direito de imigrantes e refugiados, ele contribui para o combate da pandemia, porque a partir do momento em que a gente providencia saúde para todas as pessoas no território brasileiro e em suas fronteiras. países como Uruguai, Canadá, tem adotado medidas muito importantes que podem ser olhadas pelo contexto brasileiro para verificar que nas fronteiras é importante a gente ter o cuidado especial e primordial com relação à saúde de imigrantes e refugiados, garantir a proteção internacional àqueles que a necessitam, como no caso do refúgio, para garantir tanto a proteção da saúde contra a pandemia, quanto garantir os direitos de imigrantes e refugiados.